Brasileiros e brasileiras, estamos todos aqui imbuídos na luta em defesa do pré-sal. Esta riqueza que pode ser a grande garantia do futuro das nossas crianças, pois há uma lei que destina 75% dos royalties para a educação e 25% para a saúde. E o nosso Senado, o nosso Congresso, está legislando contra os brasileiros. Nós temos uma grande riqueza e devemos defendê-las. Então, todos e todas, vamos nessa luta em defesa do Brasil, em defesa do brasileiro, em defesa do pré-sal.